A tarifa de pedágio para carros de passeio é de R$ 5,10 na praça da BR-060 em Goianápolis. Mas quem passa por aqui todos os dias reclama do valor total no fim do mês. É o caso da professora de direito que mora em Goiânia e dá aulas em Anápolis. O preço atual da tarifa cobrada impactou severamente na organização orçamentária. A gente teve um ajuste que dobrou o valor que eu atualmente pagava para esse meu deslocamento, para exercer minha atividade e lecionar lá em Anápolis. Então eu acredito que esse tipo de ajuste não foi adequado, não foi moral, não deu o respeito necessário para que nós, usuários desse serviço público, pudéssemos nos organizar da melhor forma. Fazendo uma conta rápida, quem passa duas vezes por dia por aqui, paga R$ 10,20. De segunda a sexta, o valor fica em R$ 51. E em um mês, o usuário acaba pagando mais de R$ 200 só de pedágio na praça de Goianápolis. O impacto no bolso é sentido pelos motoristas. Um aumento de mais de 200% sem motivo, né? Era um custo mensal aí para quem trabalha todo dia em Goiânia. Menos de R$ 100, hoje custa mais de R$ 200, né? Então isso só cai no bolso do trabalhador. A Agência Nacional de Transportes Terrestres justificou que o aumento nas tarifas das BRs 153 e 060 é uma indenização antecipada à concessionária. A NTT disse ainda que no aumento de até 168% nas tarifas de pedágios, nos trechos dessas rodovias administradas pela Triunfo Concebra, estão incluídos valores que devem ser abatidos da indenização que cabe à concessionária no fim do contrato, previsto para dezembro de 2023. A previsão é de que o reajuste do valor do pedágio, que passou a valer no começo de abril, resulte numa arrecadação extra de R$ 560 milhões. Pelo acordo assinado entre a NTT e concessionária, o dinheiro deve ser usado em obras de melhoria e manutenção da BR-060 e da 153. Mas o alto valor chamou a atenção do Tribunal de Contas da União, que começou a investigar o aumento. A concessionária disse que o reajuste apenas elimina a defasagem desde 2020. Esses argumentos não convenceram os motoristas, não. Achei caro porque não tem qualidade. A rodovia tem muito buraco, não tem iluminação, viajamos à noite. Nós pagamos, nós contribuímos com valor que não tem retorno. É melhor ficar sem pedágio, porque da maneira que está, isso daí é estrada, é pavimentação de rodovia que não tem pedágio.